Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te veem E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesse Como eu sou tão carinhoso É muito, muito que te quero E como é sincero meu amor Eu sei que tu não fugirias Mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procurar dos teus Vem matar esta paixão Que me devora O coração E sou assim então Serei feliz Bem feliz Meu coração Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem